Ô Matheus, vem cá. Ô Matheus, na tua opinião, assim, de uma pessoa antenada, que gosta de ficar seguindo gente insuportável só pra passar raiva, o Matheus, ele é assim. Um resumo de Pablo Marçal. Cara, mas é que se eu falar, vai ser processo pra ti daí. Se eu for resumir... Por que? Tu que vai falar? Tá, então, digamos que ele é... Como é que se fala a palavra antes de tu falar algo pra... Antes de tu... Pra isso não ser processado. Como assim? Ah, digamos que ele é supostamente golpista. Ah, ele é supostamente um gol... Como assim golpista? Porque ele é tipo esses coach que vai em palestra e agora ele se envolveu com um lugar que o perfil dele basicamente é perfeito pra onde ele tá. Ele é o cara da direita que fica lacrando e fica fazendo cortezinho pra Twitter e Instagram e, sei lá, os burros acreditam nessas merda aí. Porque eles veem o cara, tipo assim, ele tava num debate com o Boulos e na hora que começou o debate, antes de começar o debate, ele chegou assim, com uma carteira de trabalho na frente do Boulos e ficou assim, ó, na frente do público. E a galera no Twitter, caca, 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 esse é o meu candidato, velho. Ele levantou uma carteira, ele é um milionário, tem sei lá quantos milhões... Tá, mas qual é a... Qual é a vibe de levar isso pro Boulos? Então... Sendo que o Boulos trabalha, tipo, na linha de frente da militância há anos, Luz. E o Boulos, ele é professor a vida inteira dele, cara. Pois é, ele é professor, mas qual que é a vibe? É, exatamente essa, não tem nenhum sentido, mas tu faz esse corte assim no Twitter e pronto, né? Ah, é porque... Ah, tá, é porque tem... Há muito tempo tem aquilo de, tipo, Boulos trabalha no MST e ele rouba casas, né? Tipo, do nada ele vai tá no teu quintal. É basicamente como se o cara não tivesse trabalho, nunca tivesse trabalhado, porque ele é da esquerda. Nossa, cara, se chega e mostra um professor, juro por Deus, se o Boulos tivesse enfiado a mão na cara dele, eu passava pano. E, tipo assim, eles perguntam as coisas pra ele, ele não sabe responder nada. É bizarro, assim... Boruta mandou 13 reais e 13 centavos. Bolsonaro, um minuto, a Boruta mandou pizza. Mainha, vais ver as Surprise Songs hoje? Qual tua humilde intuição para Today? Oi? Ai, não tenho intuição. Eu não pensei em nada sobre esse show de Londres, vou ser bem sincera. Fiz tudo correndo no Mastermind. Ai, eu tô assim, entendeu? Eu botei, como sempre, Cassandra, Madwoman e I Did Something Bad no piano. E no violão, acho que eu botei You All Over Me, que eu sempre coloco também. Ai, não lembro as outras. É isso. Tá, enfim, continue, Matheus. Basicamente é isso. Ele fica fazendo essa lacradinha pra Twitter, pra WhatsApp. E ele tá ganhando fama nisso aí. Igual Bolsonaro, no caso. É, o pessoal de São Paulo tá meio fodido aí, porque eu acho que... Ah, tá. Ele vai popularizar pra caralho. Vasco da Gama. Mas calma aí. O pessoal de São Paulo, com todo respeito, alguma vez soube votar. Com Deusinho, esse brinques mandou 10 reais e 13 centavos. Eu tô vendo essas brincadeiras aí com o meu filho. Boa live, Belzita. Bença a todos. Eu tô vendo essas brincadeiras aí com o meu filho. Eu não tô brincando com teu filho. Com Deus não se brinca. Oxi. Não, mas você ia falar alguma coisa antes do Pix, véi. Não, você ia falar que não vale a pena, porque... É uma discussão que não vai levar a nenhum lugar e ele vai tendo... Sei lá, vai ter a imagem dele lá in intacta. Sei lá. Eu não vejo uma solução pra esse cara aí, tá ligado? Pode falar o que for, mas ele ainda vai fazendo as lacrações dele. Ele é o... Ele é velho? Mais velho? Ele deve ter, eu acho, uns 40 anos, 50 anos. Ah, tá. Então ele é tipo o pai do Nicolas Ferreira. Supostamente. Supostamente. É, sim. Ele é supostamente pai do Nicolas Ferreira. É, ele é mais ou menos... E marido da J.K. Rowling. É a mesma vibe, assim. É a mesma vibe. Só que ele se faz de inteligente, né? O outro lá é burro que é um... Mas o... O Nicolas Ferreira de Arcadia Bay também se faz de inteligente. É. Tem gente que acha ele muito inteligente. Meu Deus. Ele só sabe falar de rola. Tu já percebeu isso? Sim, é. Aham. Nas Olimpíadas ele fez uns 10 tweets... Mentira. Sobre a rola da boxeadora. Dizendo que ela tinha rola. Mano, ele é muito obcecado por rola, velho. Ela subiu no palco, né? No ringue, a boxeadora. Ela fez assim, ó. Aqui assim, né? Ele postou um vídeo no Twitter com um círculo aqui e uma flechinha. Dizendo que era ela mexendo na rola dela. Ele assim... Olha aí, ó. Tão dizendo que não é homem. Ah, vai se foder, velho. Pô, que tempo livre do caralho, velho. Sério? Manja a rola. Jenny Caroline mandou 10 reais e 13 centavos. Manja a rola, gente. Já sabe. Eu disse pra meu pai ir pra terapia. E ele disse que não precisava, pois assistia um... Meu Deus, é aí que é foda. A Jenny Caroline mandou. Falou que o pai dela tinha que ir pra terapia. Ele falou que não precisava, porque ele já assistia um coach. O coach era quem? Pablo Marçal. Nossa, isso que é foda. Isso que é foda, tá ligado? Isso corrói a mente das pessoas, cara. Mas é tipo fake news de zap. É tipo 2018 all over again. É. É isso. E tem muito jovem liberal que, sei lá, que é funcionário... Liberal. É então, que é funcionário de uma empresa grande e que tá sendo explorado pra caralho como trabalhador. Porque eu sou jovem, eu sou empreendedor, tô aqui sendo explorado. Mas foda-se. O coach tá falando que é isso que eu tenho que fazer. Aí tem aí uma leva de gente aí, dessa turminha liberal aí, que nem sabe que tá sendo explorado, tá ligado? Trabalhando de domingo a domingo. Mas no Instagram é o storyzinho. Ah, galera, é meta de venda, não sei o que isso aí. Eu, ele, Oliveira, underline 24, enviou 50 bits. Minha mãe foi ser energiana e disse que eu sou cheia de problemas e preciso marcar a gente pra dominarmos tubarão. Pelo menos vou pro psicólogo agora. E transformar a cidade no gatil das beldades. Cara, quem mandou 13 reais foi Checa Guevara. Garoto Ansioso, o vlog mandou 10 reais e 13 centavos. Checa Guevara. Bel, quando tiver tempo, vê a versão sede de Angel of My Dreams. Tá bom, Garoto Ansioso. In the morning sun. Que fúria. Então, esse Pablo Marçal, então, é isso. Ele é, supostamente, o pai do Nicolas Ferreira. É. Marido, supostamente, de uma escritora renomada que supostamente se chama J.K. Rowling. Aham. Eu tenho certeza que ele ia olhar pro Olavo de Carvalho e pensar, pô, esse cara é um gênio. Esse é foda. Mas só ele ia abrir minha live. Se tiver na minha live, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá até com radiação, tá verde. É, dá pra tomar cuidado quando chega perto. E ex-ladrão de banco? Como é que é essa história aí? É, mas aí é umas paradas que tá, tem que cuidar, né? É, supostamente mesmo, no caso. É, porque, tipo, eu sei que ele também levou um grupo de pessoas, que ele é coach, pra montanha. Se eles for fazer, tipo, um... E isso, aí já tem nome, ayahuasca. Sei bem. Era, tipo, um negócio que era um... Como é que você fala? Quando é um caminho que tu tem que ir, assim, no meio da floresta. Trilha? Tipo, uma trilha. Aham. E é meio pesado, né? Eu tô rindo, mas é pesado. Que parece que uma das pessoas morreram lá. Alguém morreu lá em cima. Aí não tinha um atendimento certo pra atender a pessoa. E parece que uma pessoa morreu. Tá, mas eles foram fazer o que lá, gente? Ah, coisa de coach, né? Tu vai subir a montanha, tu vai, né, alavancar o teu espírito. Tu vai ser vencedor se tu subir essa montanha. Era umas paradas desse tipo. Porque a pessoa não tinha preparo pra subir. É. Superar os limites. É, discurso de coach, cara. Gente, parece que era instrutor da academia que quase mandou ele tomar no cu. E tipo, tu não tem noção. A galera paga 10 conto, 20 conto, pra ter contato com ele e direto com ele, tá ligado? Aí falou ali, ó, os bombeiros foram resgatar de helicóptero. Eles foram por meio de uma montanha lá, mó tensa. Cara, nossa senhora. Às vezes eu fico impressionado com a minha capacidade de ser ignorante. De verdade. Minha dúvida, Bela Baxter, da Bel, enviou 50 bits. Um estande. Bel veio por meio desta convidar você, Editel. Os gatos e o chat pro aniversário de um ano da minha tosse, nesse sábado 17 de agosto. Será uma comemoração simples, mas cheia de carinho e boas lembranças. Vai ter R&D, a gente vai passar junto. Afinal, essa querida vem me acompanhando há um bom tempo. É, o miado da Bela Baxter chamou a gente pro aniversário da tosse dela. Conto com a presença de VCS. Um beijo e um cu. Como é o nome? Que a gente tem ali um xarope. Te ajuda na tosse. Eu nunca tomo aquele xarope, é bem raro. Porque eu não tenho tosse, né? Porque quando eu tenho, é chia, daí já vou direto na bombinha. É code-code. Bombinha. Lu Dançarina mandou 10 reais e 13 centavos. Bel, você teria um namoro à distância? Conheci um menino numa viagem de competição de dança em Sedababê. Já passei uns dias na casa dele, RCR Splice. Teria, Lu. Tranquilamente. Tranquilamente. Eu não sou muito assim do toque. Vou estar te falando, sabe? Camila Invertida mandou. Teve um caso que ele falou... Butterfly mandou 13 reais e 13 centavos. Puta, eu não consigo falar, gente. Boa tarde, Bel. Você está maluco? Está claunando para o Rap TV em Londres? Não. Eu nunca estou claunando para nada, eu juro para vocês. Eu nunca acho que vai ter anúncio de nada, nem de porra nenhuma, quando todo mundo está surtando. E teve um caso que o Pablo Marçal falou que ia curar uma cadeirante. Aí ela ficou lá se humilhando para levantar. E no fim ele falou que ela não se curou por falta de fé da mulher. É. Isso aí... É bizarro. Inacreditável isso aqui. Ai, mas eu quero saber quem é o Pablo Marçal. Eu acho que eu preciso estar por dentro, né? Da galerinha. Muva sem dedo da Bel. Obrigada pelo subgift para o Alexandre Nero de Taubaté. Ontem eu mandei alguma coisa para ti que eu falei, o Alexandre Nero. Foi no Instagram? Eu falei, o Alexandre Nero da academia. Quer ver? Olha só, gente. Vê se não é bem assim, olha. Relações do trabalho que são tipo, você está bebendo água e seu colega fala, está com sede, hein? Você coloca um casaco e o colega fala, está com frio, hein? E você é... É bem assim. É exatamente assim, mano, as interações dele comigo na academia. Juro por Deus. A hora que ele falou, ah, 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 cabelo colorido, cheio de tatuagem, está ouvindo um rock aí, hein? E eu assim, ó. Aham. Aham. Ou seja, Matheus, será que tu podes me dar um... Um... O cu. Caralho, esqueci o que eu ia falar. Será que podes me dar-lhe um vídeo de introdução ao Pablo Marçal? Que tu fala assim, ah, ele é isso aqui. Tá, pior que agora não... Deixa eu ver. Tu já viu várias coisas dele? Mas nada assim que é um confinado. Deixa eu ver. O que que tu falou? Eu te mandei ali, só que eu não... Eu não vi ainda, tipo, há seis meses atrás. Mas eu acho que ele põe, tipo, alguns momentos chaves do... Se eu vou ver inteiro... É, só Deus sabe. Provavelmente não. A lenda de Pablo Marçal. Vamos lá. Não escuto. É porque está mutado o YouTube. Deixa eu aumentar aqui o Chrome. Voltei a praficar. Ninguém... Ninguém... Ninguém eu acredito nisso. Eu não sei. Eu também não. Eu... Nem começou o vídeo, eu também não acredito que eu estou assistindo isso aqui. Eu comemora. Isso é, pra ser assim. Ó, vou jogar 100% real com você que está me vendo agora aqui. A essa altura, eu já não sei se eu sei fazer mais isso. Mas tem gente aí ganhando milhões falando uns bagulho que não. Você fala assim, ahhh... Pablo Baguncia! Hoje, um vídeo dedicado a ele, que pra quem não se lembra, foi candidato à presidência da república, tá? Foi candidato à presidência. Imagina semana numa reunião da ONU, tá ligado? O que é de ser eleito presidente do Brasil, mano? Ó, não falei aí quais serão as medidas do próximo ano do Brasil pra reduzir o desmatamento? O quê? Aqueles incêndios da Amazônia lá? Ah, não, eu mandei os helicópteros aí, lá demorou muito, eu mesmo catei os galões d'água no ombro. E lá, em dois dias, eu apaguei aquele incêndio tudo lá. Esteja sabendo muito bem, sobretudo sobre o Pablo Mar... Pablo Marçal é o nome dele. Eu não sei nada sobre ele. O Pablo Baguncinha! O que é isso na boca dele? Alguém pode me responder? Eu sou leiga, eu sou burra. Ele que tem contado algumas das histórias mais minabolantes desse planeta. E me leva a mensagem do Azuma. De duas uma. A Fichuane! Ou esse mano é o MacGyver. Ou ele é mentiroso! Ele... É, parece uma fita da 3M, hein? E aí, foi cabo eleitoral do Bolsonaro e tentou ser político. Você acha que ele é o MacGyver ou ele é mentiroso, buba? Nem responde, que dá de processo. Se eu chegar no dia do tribunal, não tá sentado o juiz lá. Tá sentado o Pablo Marçal! O homem da capa preta tá lá e fala... Eu aprendi a ser juiz em 3 dias só pra poder te condenar. É comigo! O Pablo é coach. O mesmo, meu Deus. Esse detalhe, ele é coach, né? E pessoas pagando papo de 5 mil reais pra ver uma palestra do mano. E chega lá na palestra do mano e ainda é maltratado. Esse mano, ele é o brabo. Ele é uma mistura do MacGyver com o Chuck Norris. Um dado do Olabella tocando violão pra Vanessa Camargo. Galopeira da Bel mandou 9 reais e 13 centavos. 5 mil reais? Virou evangélica, posou nua, teve malária, declarou que o pai é um é. Fez filme porno. É isso que vai estar na minha lápide. Junto com... I had a marvelous time ruining everything. 5 mil reais? Aqui nesse vídeo, vou fingir que não faz muito tempo que a gente não se vê. Tava no meio do método IP hoje, eu falo... Que voz é essa, gente? Isso aqui fuma derby até os caralha 4. Deixa eu me mudar de lugar aqui pra vocês verem ele. Acho que todo mundo quer ver, né? O Pablo Marçal. Gente, estarei mutando os beats pra que eu consiga assistir ao vídeo. Vamos lá. E descobre quantos quilômetros tem da Áustria a Portugal em linha reta. Eu já dirigi em vários países lá de carro, eu tenho uma dimensão, porque os países não são tão distantes assim. E aí, na hora que fizeram, deu certinho. Meu analista fez e falou, o que você tá arrumando? Deu exatamente 2.078 quilômetros. Eu corri 2.000. Da Áustria a Portugal. A Áustria a Portugal. Não é como se ele tivesse corrido 2.000 quilômetros e falou, ué, qual é uma referência para 2.000 quilômetros? Aí o Google falou assim, Áustria a Portugal. Não, não, não. Ele deduziu, ele falou assim, e eu já dirigi em vários países lá. Deixa eu pensar, esses 2.000 quilômetros que eu corri, joga aí, Áustria e Portugal. 2.078. Caralho, Marçal, você é muito foda. Eu tô ligado, eu sou o Pablo Marçal, caralho. Deixa eu o quê? Eu sou maratonista, filho. E atleta. Como é que é? Fala, Iron Man. A São Silvestre é uma maratona. A maratona é 40 km, por aí. Uns 40, 42 km, tipo isso, não é? E por que ele correu 2.000? Porque ele é o Pablo Marçal, né, caralho? Vou correr uma maratona, vou correr 100. 23 dias de caminhada? Ele tava em Portugal, ele pensou, hum, tem um docinho na Áustria que eu acho uma delícia. Pera aí, amor. Correu 23 dias. Pera, 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 que a gente vai ver aqui um clássico. É mentira que ele falou isso aqui, eu acho. Pablo Marçal, pra além de coach, contador de história, empresário, candidato à presidência, ele também é evangélico, certo? Ele também tem esse viés de líder religioso, apesar de ele chegar de Ferrari nos seus cultos. Aqui nós veremos Pablo fazendo a reprodução de Jesus quebrando o templo. Talvez a gente discorde um pouco da interpretação bíblica, porque eu acho que Jesus estaria quebrando o templo para se livrar de Pablos Marçais. Mas, isso é detalhe, é questão subjetiva. Senhoras e senhores, com vocês, Pablo Marçal no papel de Jesus do templo. O que é que vocês estão fazendo aqui na porta do templo? Aí, o que aconteceu? Quem fez isso? Uai, então calma aí, o que é isso? É muito foda, sabe por quê, mano? Qualquer groselha que você fizer, os caras vão ficar buscando ou o quê? Gente, eu tô... Mano, eu vou lá no Instagram dele. Será que tem esses vídeos no Instagram dele? 13 milhões de followers. Ah, é isso aqui que o Matheus falou. Ah, é isso aqui que ele simplesmente chegou assim pro Boulos. O Boulos é muito erro. Boulos, o Boulos é muito divo, mano. Na moralzinha mesmo. Não tem como. Deixa eu abaixar o volume do Instagram, que é sempre um inferno essa rede dos caralhos. Tempo de televisão e sem dinheiro público. Eu não vou aceitar nenhum real público, porque tem 190 mil pessoas esperando cirurgia na cidade de São Paulo, tem 447 mil pessoas na fila de exame, tem 83 mil pessoas em situação de rua. A gente não pode gastar o dinheiro do povo, sendo que o povo tá morrendo, o povo tá se drogando, o povo... Assim, a gente tem um esgoto a céu aberto, tem pessoas no free desse morando em casas de lá. Gente, que música é essa no fundo, meu Deus do céu? Por que essa música no fundo? Ai, olha, que vergonha. Gente... Dá meus 30 segundos como protesto por tanta gente incompetente pelo Brasil aqui, por São Paulo. Por que que ele usa um boné escrito M, de maluco? Palhaço! Por favor, silêncio da plateia, os 30 segundos... Alguém lançou um M... Alguém lançou um palhaço! Ah, meu Deus do céu! A Tabata acabou de falar que eu tenho processo de homicídio. Só se foi de tirar vocês aqui. Nós vamos caçar esses comunistas nesse país e partindo dessa cidade. Esse povo é baixo, desqualificado, e eu me comprometo como cidadão a colocar todos eles em Cuba, em Venezuela, em Nicarágua, onde eles sonham, o país... Nicarágua, do nada! O que eles sonham é o país que eles vão ter. Eu vou até o final nisso aqui e vou mostrar pra vocês. Bandido tem que ir pra cadeia. Quem fez errado vai pagar. E faz o M aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Isso aqui é um joguinho de carta marcada. Isso aqui é um teatro. Isso aqui é uma representação do que o sistema faz de cortar a mão pra dar o braço. O Ricardo Nunes não respondeu numa outra hora por que a Marta Suplicy que é vice do aspirador de pó. Mano, o que que tá acontecendo? A música... Que música é essa? Por que que ela era secretária do Ricardo Nunes? Por que que o sistema tá redesenhando tudo? Eu não escuto, meu filho. Eu não quero saber que eu te escutar, querido. Por que que ele tá mostrando uma carteira de trabalho, gente? Ele não é coach? Ele não cobra 20 mil numa palestra, gente? Que surto é esse? Que surto é esse mostrando carteira de trabalho pra um professor, gente? Que maluquice é essa? Ele falou que professor não trabalha. Mentira. Não, mentira. Isso é mentira. Não é possível. Marçal, professor. Marçal se diz professor mais bem pago do país e é ironizado por Tabata. Nossa, imagina se tomar gap da Tabata Amaral. Meu Deus do céu. Com carteira de trabalho, Marçal exorciza Boulos que dá tapa no objeto. Gente do céu. Eu preciso ver alguém... Eu preciso ver pessoa. Um ser humano agora, pelo amor de Deus. Pode ser a Tabata Amaral. Pode ser qualquer ser humano. Chegou a promoção absurda. Concorro a uma viagem em Las Vegas e prêmios bistandâneos. Participe. A gente segue pra próxima dupla. Vão ser sempre duplas e a gente vai mudando aqui. sempre ressaltando da forma que foi feito o sorteio. A gente chama agora Pabla Marçal e Tabata Amaral. Ela falou Pabla? E a Corroche que vem... Cara, primeiro de tudo, essa roupa dele já me irritou. A Pabla indo de... de boné. Pergunta do Terra. Luciana Piotr. Bom dia. Bom dia. A lei 10.639 foi um marco nas relações étnico-raciais na educação. Mas ainda assim, a desigualdade racial é muito evidente nas escolas, na jornada do aluno. A gente tem dados organizados pelo Todos pela Educação que mostram que 75% dos declarados brancos concluíram o ensino médio até os 19 anos e esse número cai pra 58% pros declarados negros. Eu gostaria de... Ele já se nervoso querendo... Falando chama de lacradora. Vocês conhecem essa lei e o que pretendem fazer pra torná-la efetiva? Começando com o Pablo Massão. Bom dia a todos. Bom dia, meninas. Bom dia ao caralho. Em primeiro lugar, essa lei... Acho que você me fez essa pergunta em outro lugar. Foi você que fez essa pergunta? Não, tô te conhecendo hoje, candidato. Prazer, então. Prazer. Prazer é o caralho também, já respondo. Prazer é todo seu. Em outro lugar, na sabatina de professores, a gente já discutiu isso em algumas escolas... Ele é de Minas, gente? Ele tem um sotaque meio de Minas, não tem não? Estão aplicando e a cidade de São Paulo não está aplicando ainda. E é bem... Eu que sou jurista, estudei direito. O Brasil tem um ordenamento jurídico gigantesco. Ele é goiano. Tá explicado. Parabéns, César. Muitas leis não são aplicadas. E o que a gente precisa é revisar essas questões. O secretário de Educação, ele tem que revisar essas questões para aplicar elas na cidade de São Paulo. E da minha parte a gente vai aplicar. E... Interessante porque se a gente não tiver essa compreensão das leis, o nosso povo não estuda leis. A gente precisa ter essa aplicação e eu tenho esse compromisso de aplicar. não respondeu nada. Ele não falou nada. Ele não falou nada. Nada. Veio com o que ela falou. Nada. Nada. Primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Parabéns, Rosean, pelo seu aniversário também que é hoje. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de ser uma das autoras da ampliação da lei de cotas no Congresso Nacional. E venho demonstrando o meu compromisso com o combate ao racismo também na construção do plano de governo. Mais de 40% das pessoas que coordenaram o meu plano são pelas negras. Nós estamos apresentando 44% de candidaturas à vereança porque acho que a gente tem que ir além do discurso. Está no meu plano de governo uma previsão de que a gente possa, sim, avançar na educação antirracista dentro do ensino fundamental, mas a gente vai além. A gente sabe que existem inúmeras consequências do racismo estrutural então a gente traz o capacitaí que é voltado para empreendedorismo e formação profissionalizante para a população negra e também editais na cultura voltados para a valorização da cultura negra. Muito obrigada pela pergunta. Luciana, muito obrigada. Gente, ela respondeu perfeitamente. Eu tenho um tempo para vocês que resta para vocês perguntarem entre si e replicarem. Ai, meu Deus. Começou. Começando por Fábio Massão. Tabata, no discurso é muito interessante. Bom dia. Por que você não colocou uma vice negra? A vice dele deve ser negra, né? Ou o vice, ou alguma coisa. Tipo aquele cara que o Bolsonaro tinha de Tolkien para falar que ele não era racista. Já até esqueci o nome. Graças a Deus. Posso? Eu tenho muito orgulho da vice que eu trago do meu lado. Professora Lúcia França, para quem não conhece, empresária, vende baixo, professora, uma grande defensora da educação e honesta, o que aparentemente é um divisor de águas para você definir os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A questão racial não deve ser tratada no específico, mas é no coletivo. Então, ao invés de dar uma resposta única, a gente traz um time que é extremamente diverso. Foram quase 800 pessoas construindo o nosso plano de governo. Todos os grupos liderados por mulheres e pessoas negras. Uma chapa que é a mais diversa. Conheçam os candidatos à vereadora e vereadora do PSB que vocês vão se impressionar. Aproveitando que o candidato não me fez nenhuma pergunta sobre a questão da educação, queria reafirmar aqui o meu compromisso com a alfabetização de 100% das crianças até o terceiro ano e também que a gente possa expandir a rede em tempo integral. Gente, o cara tomando o gap da Tabata Amaral, eu tenho medo de ver ele contra o Boulos. Sei lá, o Boulos deve ter, não sei, comido o cu dele ao vivo. Eu escolhi, diferente da teoria, na prática, a Antônia de Jesus, ela é a minha vida. Ela é negra, ela é da periferia de Pirituba, ela é mãe, ela é mulher, ela entrou nesse cenário de fato, para a gente trazer essa igualdade entre as raças. Não tem nenhum outro vice, não tem nenhum vice negro aqui, a não ser na minha candidatura. E é um prazer você estar aqui, viu? Deve ser a única. Antônia, você é muito bem-vinda, você é amada pela população, você é heroína, você salvou um bebê. Eu tenho um prazer e a honra de ter você como vice aqui e você vai ser a vice aqui na cidade de São Paulo, tá bom? É a pergunta... Tairosha enviou 50 bits. Ai, mãe, a ignorância... É uma benção. Sim, Tair, é uma benção. Eu não mutei, eu só fingi. ...para você. Você acha que... Você que estudou em Harvard, lá tinha essa... Eles conseguiram resolver, já que eles estão tão adiantados em relação a nós, eles conseguiram resolver essa questão racial? O que ele perguntou? De Harvard? O que tem a ver? Estudou em Harvard, lá... Você acha que... Você que estudou em Harvard, lá tinha essa... Eles conseguiram resolver, já que eles estão tão adiantados em relação a nós, eles conseguiram resolver essa questão racial? Você equivocou nas regras, então farei aqui minha pergunta. Como eu disse, eu tenho um compromisso de ter 100% das crianças alfabetizadas até o terceiro aninho. É uma catástrofe a gestão do Nunes na educação. A gente vai pior hoje do que no auge da pandemia. São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização, 19 posições. Eu também tenho um compromisso de expandir a rede de tempo integral. São Paulo vai muito mal. Apenas 6% das crianças estão em tempo integral. Queremos chegar a 100% em até 8 anos. você tem esse mesmo compromisso e mais importante, como fará isso? Eu sou professor também, não sou pedagogo, mas eu tenho 1,5 milhão de alunos. Inclusive, sou o professor mais bem pago do Brasil, tenho orgulho de falar isso. Nas nossas plataformas, inclusive, sou dono de rede de escola, também infantil. integral. Queremos chegar a 100% em até 8 anos. Você tem esse mesmo compromisso e mais importante, como fará isso? Eu sou professor também, não sou pedagogo, mas eu tenho 1,5 milhão de alunos. Eu queria muito enfiar esse microfone inteiro, de forma cilíndrica, de metal, alumínio, inteiro, dentro do meu cu. Nesse exato momento. inteiro. Sem sobrar uma dobrinha, inteiro. Dentro do meu cu. Se possível. Inclusive, sou o professor mais bem pago do Brasil, tenho orgulho de falar isso. Nas nossas plataformas, inclusive, sou dono de rede de escola. Exclusive, ele falou. Também infantil. Uma coisa que a gente tem que mudar na nossa cidade é... Eu entendi agora porque a minha mãe odeia tanto esse homem. Não, é muito difícil onde é ele, tendo um pensamento racional, normal, mas entendi porque, meu Deus, gente, que fala de professor é um negócio que na minha família sempre pega todo mundo porque eu sou filha de professora, né? Minha mãe era professora. Então, pega muito pra mim, pros meus irmãos, pra todo mundo. Entendeu? Na minha família é outro nível já. Começar a falar de professor... Deixar a escolarização e investir em educação. Você que é professor, você vai ser valorizado pelo presenteísmo e pela produtividade desses alunos. Pelo quê? Presenteísmo? Você vai ser valorizado pelo presenteísmo e pela produtividade desses alunos. Nós precisamos de aplicar um negócio chamado sistema representacional. Eu sou muito... Tem crianças que aprendem mais no sistema auditivo, outras no visual, outras no sinestésico. Então, assim, a gente vai treinar esses professores e vocês vão ser valorizados agora. Ele não respondeu. Ele não respondeu nada. Eu acho muito bonito que, de repente, todo mundo vira professor nesse debate, mesmo sem ter histórico nenhum na educação. Então, o que eu trago pra São Paulo é um compromisso de vida de quem aprovou o pé de meia, o marco do ensino técnico, vacina pra professor e de quem vai fazer com que a cidade mais rica do país tem a melhor escola pública do país. Essa é a minha palavra, esse é o meu compromisso. Em São Paulo, o filho do pobre vai ter as mesmas oportunidades que o filho do rico, com intercâmbio, inglês e robótico. Candidato, o senhor ainda tem 29 segundos. Por favor, eu solicito que o auditório evite manifestações ao longo do... Olha a cara dele já com a cara de... Essas manifestações é pra ajudar o candidato, que é bem fraco. O que a gente precisa? Eu realmente tenho ensinado o Brasil já há bastante tempo que a gente precisa investir. É simples. É nessa primeira infância da identidade esportiva. Sabe por quê? Porque alguém vai falar de Cracolândia aqui hoje. Tem 80 mil pessoas em situação de rua, você não vai achar nenhum esportista lá. Eu que sou esportista... Então, assim, esse povo, eles são 100% desassistidos. Eu fui em Travinhas no Alto Paraisó. Quem tá aqui em São Paulo, isso aqui é uma promessa política, pública e podem me cobrar. Eu sendo prefeito dessa cidade em 1460 dias, a partir do dia que eu assumir, ninguém vai morar em casa de lata e nem de madeira nessa cidade. Você vai morar numa casa de alvenaria. Imagina num free desse, uma casa dessa. Eu fui numa favela... Tá, que surto é isso aqui? Chamada Beira Rio. E uma senhora falou, isso aqui parece... Eu nunca vou esquecer dessa fala dela. Isso aqui parece um IML. Ela falou pra mim, é a casa de alumínio. Você imagina... Imagina se tu visitasse uma prisão, meu filho. Quem tá aqui em São Paulo? Ó, eu tô com o Marçal, hein? É nóis, é nóis. Mas se eu votasse em São Paulo, eu votaria em você, tá? Quem é essa pessoa? É claro que pra... Thiago Brunet. O seu voto, que é 1, vale infinitamente menos do que uma declaração sua. Eu fico tão feliz no seu voto. Não sei em São Paulo pra você falar isso, que pra mim vale 100 intenções. Não, é bom deixar claro e eu tô falando isso não é porque a gente se conhece, não. É porque eu analisei e assisti o... Porque tu é b... Igual a ele. Aqui tem a maior reserva de combustível do futuro, que é combustível espacial, chamado Nióbio. Gente, essas músicas... Que tem a matéria mais resistente que a gente conhece pra usar, pra blindagem, pra qualquer tipo de coisa que você imagina. Chama grafeno. 200 vezes mais potente que o aço e 50 vezes menos... Ô, Pablo Marçal, com todo respeito... Não, sem nenhum respeito. Manda o teu editor abaixar o volume do áudio dele. Não dá pra ouvir o que tu fala. Não dá pra ouvir o que tu fala. É até melhor. Eu acho que ele tá a favor de ti porque não dá pra ouvir o que tu fala. Pra ser uma edição pra emocionar os outros. Não dá pra ouvir nada. Todo mundo tem que ler agora e nem todo mundo consegue ler. Por que a política? Primeiro, o pouco tempo em conquistar as coisas, quem domina o cérebro domina o mundo. Porque se você domina o cérebro, você domina o seu e ajuda a conectar com quem você quiser. Inclusive... E por que tu tá aqui? Ajuda pessoas a melhorar de vida e quanto mais gente prosperar na sua volta... Olha a música. ...mais próspera você vai ser. Então, vamos contar um segredo da vida. O segredo tá em dominar o cérebro. 86 bilhões de neurônios. Esse sistema aqui, físico, tem 37 trilhões de células. No máximo em 3 anos, tudo que você tem de célula aí não existe mais. Já renovou... Me deixa ser funcionário o seu por 1460 dias que nós vamos provar pro Brasil. Deus, que me livra! Eu não deixo nem por um. ...uma câmera que filma e sozinha fica detectando um comportamento suspeito. Não interessa a cor da pele da pessoa. O que interessa é qual o comportamento que ela tá indo. Isso aí chama pré-crime. Ao invés da gente ficar louco e ir atrás de bandida, a gente tem que mostrar pra todo mundo que tem alguém vigiando. Ter uma câmera ligada sem um sensor de inteligência artificial não vai adiantar nada. Se essa câmera detecta comportamento suspeito nesse pré-crime, um drone sai de cima de um prédio. Claro, gente, nós vamos testar isso primeiro no distrito mais violento da cidade de São Paulo é Pinheiros, distrito de Pinheiros. São 96 distritos. Funcionou no distrito, a população gostou, sentiu segurança naquilo? Vamos pro segundo. O setor público é uma vergonha, eu vou te falar por quê. Porque tudo que vai ser testado é testado de uma vez só fazendo contrato de 20 anos no concessão de São Paulo. Tudo que tem que ser testado é uma vez só, tá testando certinho. Gente, isso aqui é a mesma coisa do surto do aerotrem do Levi Fidelix, tá? Juro por Deus. Quando o Levi Fidelix falou que ia fazer aerotrem, juro por Deus. Até hoje eu falo disso. Especialmente traduzido pela palavra muito obrigado. Por isso me dirijo a você, munícipe querido de São Paulo, para agradecer a grande receptividade que tem dado as minhas propostas nesta campanha. Você sabe muito bem que para resolver o caos do trânsito de São Paulo, somente o aerotrem. A grande mídia, as pesquisas tendenciosas, os empresários gananciosos e os políticos poderosos nem querem saber de aerotrem que é muito mais rápido se construir e é muito mais barato que o metrô. Chegou a hora de você manifestar que quer o aerotrem. Está convencido que ele é o melhor para São Paulo. Com o aerotrem, você não terá que sair tão cedo de casa para trabalhar ou ir escola. e quem tem carro não enfrentará tanto engarrafamento todo dia e o ano todo. Diga isso e não há de votar. Levi Fidelix 28. Prefiro o original. O resto é... Cópia. O aerotrem do Levi Fidelix era forte, tá? Juro por Deus, mano. Juro por Deus, mano. Era muito forte. Fazer um desafio para você que mora em São Paulo. Pega as emendas do Guilherme Boulos e vê alguma que ele construiu alguma casa. Ai, gente, eu... Gente... Eu preciso ver o que o Boulos postou, né? Não dá. Infelizmente, assim, para mim, não vai dar. Professor, comecei a dar aula em escola pública. Conheço o chão da sala de aula. Não de ouvir dizer, não só de números, mas de experiência própria. É lamentável o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. vigésimo primeiro lugar atrás de cidades como Palmas, Teresina, que são muito mais pobres e com muito menos recursos que a nossa cidade para alfabetização na idade certa. Nós vamos fazer o programa de educação integral que vai ser um reforço escolar. Depois da pandemia não houve um reforço adequado. Eu quero ele respondendo. Eu quero ele respondendo o Pablo Marçal. Não é possível que ele não botou. Galera do Boulos, pelo amor de Deus. Marçal, você não devia nem estar aqui. No último debate, você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Eu mostrei. Você já foi preso uma vez por roubar banco. A próxima vai ser preso por fake news. O cara vem aqui e inventa uma mentira no debate sobre droga. O Boulos, o áudio também está alto demais. Fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético. Você veio para o debate para tumultar se é o padre que é o mundo da seleção. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. Isso é a candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. A gente precisa de um prefeito. Não de um babaca de internet. Marçal. Uma pessoa vem à tua frente mente mente de maneira descarada te ataca te provoca ninguém tem sangue de barata precisa ter um mínimo de indignação. O que me espanta é que essa indignação não seja de todos que estavam assistindo o debate. Esse candidato já foi condenado duas vezes na justiça a retirar das redes sociais as mentiras que ele tem colocado. Essa tática é velha. A bolsa abriu. O que a gente tem que tomar cuidado é para não naturalizar o absurdo. Nós já vimos o preço que o Brasil pagou por ter naturalizado o absurdo com o ex-presidente da República. É isso que está acontecendo aqui de novo. E vai fazer isso porque é isso que dá ibope. Por isso que a tua primeira pergunta aqui foi essa. É isso que dá atenção de vocês. É isso que dá atenção do algoritmo da rede social. Eu não vou cair nessa. Matou. Provavelmente foi porque que você deu um tapa na carteira de trabalho? Está descontrolado? Gente, meu Deus do céu, a sorte. Nossa senhora, eu abaixava as calças e enfiava no meu cu a carteira de trabalho. Eu queria te fazer uma pergunta agora. Eu vou ler três frases que certamente você já ouviu e ouvi sua opinião sobre elas. O erro da ditadura foi torturar e não matar. A outra é eu não te estupro porque você não merece. A terceira é eu não confio na urna eletrônica. Essas são só três fases que mostram como pensa o Jair Bolsonaro, seu padrinho político. Eu queria te pedir para você responder sem fugir dessa vez, de forma objetiva. Você concorda ou discorda do Bolsonaro? Meu Deus do céu, é um pior que o outro, velho. É um pior que o outro. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus, mano. Se for isso aqui, é um pior que o outro. Não, o Boulos... Eu tenho pena do Boulos. Eu tenho pena. Gente, pelo amor de Deus, mano. Quando a gente vem para um debate, a gente espera poder discutir os temas da cidade com preparo, mas tem gente que gosta de rolar na lama que role sozinho. Comigo, não. Nós vamos apresentar essa campanha que começa... Tick-tock do Boulos. Estão falando para ver o tick-tock do Boulos, hein? A população está pedindo. Ele postou pouco ainda esse debate. Galera do Boulos, sério? Ô, galera do Boulos, o Pablo Marçal postou 130 mil coisa. Foi ontem. Mas ele já olha lá como já estava, já. A condenação, se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente. Ele negou aqui e disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal por quatro anos de cadeia. por favor. Quatro anos de cadeia. E aí, o que o Pablo Marçal falou disso aqui? O que o Pablo Marçal O que ele falou disso aqui? Ele enfrentou alguma coisa? Você acha que eu vou saber quem é que está fazendo uma obra lá na prefeitura? Você acha que eu vou saber? Gente do céu Gente do céu Que desesperador, mano Que desesperador São Paulers Sinto muito aí por vocês, viu? Mas na verdade aqui também está a merda e a bosta A gente está entre a merda e a bosta aqui Não posso falar muito Começa que o prefeito de Tubarão está preso, né? Começa que o prefeito de Tubarão está preso Ele está sempre com essa cara de coitado harmonizado Olha aqui Um cara de coitado harmonizado Olha o tanto que ele já passou Em primeiro lugar mais uma vez você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva Com as pessoas que você tanto apoia chamado José Genuíno Dilma Rousseff Você que é o PT Kids nessa prefeitura de São Paulo Isso até é uma demonstração no país inteiro de um PT do Uma demonstração Marçal Pessoal Que é uma grande merda nessa nação Isso aqui é a história da esquerda A esquerda já não presta você imagina a história da esquerda Agora a grande verdade é Por que você não pediu sua música do Fantástico já que você foi preso três vezes? Conta aí para a sociedade paulistana Marçal Ah Ai Meu Deus Que dor Você nunca trabalhou Um grande vagabundo nessa nação Aceito sim exorcizar Você nunca vai ser prefeito de São Paulo Então se tiver homem aqui nessa cidade Eu vou Ai meu Deus Imagina se chega o padre O padre é o Pablo Marçal Que a Taylor Swift estava cantando em Black Dog Já pensou? Eu propus Também é o meio de transporte mais seguro para o povo Que é o teleférico É elevador na horizontal E não adianta rir que você também vai andar Faz o M Eu propus Meu Deus do céu Mano O cara é tiktoker Tudo que ele faz é para irritar na rede E lacrar É isso mesmo A risada colocada na edição Olha a música O que é isso gente? MC Gorila Gente eu estou apavorada Apavorada Eu estou apavorada Eu sou o candidato mais próspero de todos Se somar tudo que eles já fizeram na vida eu já paguei mais em milhões em impostos Para você saber Pode pegar os 38 milhões do Datena Pode pegar 4 milhões do prefeito Ricardo Nunes Pode pegar o Celta que o aspirador de pó fica falando que tem mas anda de blindado Junta tudo que esse povo já fez Eu já paguei mais em impostos Para você ter uma noção Eu escondei riqueza Que dia Eu vou é falar disso Eu quero é te libertar para todo mundo prosperar nesse país Eu sou o candidato Eu sou o candidato mais Parece eu Gente parece muito eu inventando qualquer fanfic Parece muito eu inventando uma fanfic no meio do jogo que eu preciso muito de sorte para ganhar Ai que fofinho Parece um morceguinho Parece um morceguinho Ai que fofinho Meu Deus Meu Deus Ainda bem que meus gatos não dormem assim Eu ia passar mal Achando que ia acontecer alguma coisa Só para quem sabe Eu só quero ficar no céu É um gato É um hamster isso Ai a patinha curtinha Nossa Mas quer botar o filtro no gato gente O nariz mais rosa do mundo Ele todo arrumadinho Se arrumadinho Ai meu Deus Arruma o cabelinho dele E ele nem aí né Eu acordando Ai coisinha linda Oi Cara olha a sua orelhinha Eu tenho cara de brabo sociais Ai queoa E aí E aí Eles são tudo Cabeçudinho esses, né? Tem orelhinha assim Essa raça aí Cabeçinha de Ozenpike Gente, eles são iguais Olha, ele tá brabo Parece que ele tá brabo Ai, meu Deus O tamanho da patinha Meu Deus Ai, quero tá assim Eu quero tá assim hoje Depois da live Realidade, 30 mil coisas pra fazer Mil Escova, escova Limpa bem, limpa bem A nenê Ai, meu Deus Ela deve tá odiando Cara, a minha mãe Ela me mandou dois áudios E eu sei que esses áudios São sobre o Pablo Marçal Eu tenho quase certeza Um instante que eu vou ouvir E já vejo se eu posso colocar em live ou não Se eu vou ser processado ou não Um minuto Cara, eu falo que a minha mãe Ela é mais antenada do que eu nessas coisas Olha o que ela me mandou Sobre Pablo Marçal, tá? Supostamente É supostamente sobre ele O Marçal, o maior mentiroso Que já surgiu na Terra Até cidade Ele já disse que construiu uma cidade inteira Aí vão ver no Google É tudo ele que botou as informações no Google Do site dele Das coisas dele Ele mente pra caramba E faz os outros de bobo Na corrida que ele fez lá Que tinha todo mundo correr Porque não sei o que Não sei o que Corre Porque quem não corre é isso É aquilo O cara morreu lá Um de 25 anos E esse aí lá da trilha Tiveram que chamar o bombeiro Ele ainda ficou contra o bombeiro Porque tava todo mundo já Ruim Que não tinha mais ar Que não sei o que E ele E ele sem experiência Levou e não sabia como voltar É um mentiroso E da cadeira de roda É verdade Eu já vi vídeo Uma ignorância Uma ignorância Que eu nunca vi daquilo É o cara maior Mentiroso E enche estádio Com gente fanática Atrás dele E ele não tem nem 40 anos Beijo O beijo é pra avisar Que acabou o áudio Que a gente sempre usa isso Pra avisar que acabou o áudio Gente Pablo Marçal Pablo Marçal Idade 37 Não tem 40 mesmo Não tem 40 mesmo 37 anos E só Um entulhado Meu monitor travou Um instante